Ai não! Na parte 2, o que acontece? Aconteceu aquela palhaçada, tivemos um pênis tatuado em nossas pernas. E depois disso, nossa, tá super legal, trollagem dos amigos, engraçadão. A gente pensou, e agora? Como que vai falar pros nossos caras? Eu só tava de meia. A gente tem que andar de meia e calça grande em casa, foi meio complicado, mas tá. E outra coisa, era de como a gente ia falar pra eles e o pessoal ia querer saber a reação dos nossos pais. Exato, exato. Então, ó, antes de continuar assistindo o vídeo, já deixe seu like, inscreva-se se não é inscrito, compartilhe e deixe seus comentários aqui, né? Tamo na merda. Vamos ver qual foi a reação. De papis e mamis. Qual foi? É porque a gente... Vamos ver qual foi a reação. Ó, é o seguinte... Confesso que eu estou comigo. É o seguinte... A gente... A gente tava parecendo... Não, não tá. A gente vai fazer com vocês a mesma coisa que fizeram com a gente, tá? É. Então, é pra vocês entenderem pra vocês que é não vim só chumbo grosso, entendeu? Deixa esse daqui que o pai é mais cego, porque esse daí é mais... É mais cego. Esse daí é mais transparentezinho. A gente só vai vendar vocês primeiro. Não, não vai fazer com a gente. Vocês vão zoar. Vocês vão zoar e eu vou... Olha, Jéssica, eu tô vendo a sua cara. É que a gente... Eu quero comer gorra. Você come com a boca, não com a boca. Eu não enxergo. Você tá enxergando alguma coisa? Não. Tem certeza? Tem enxergando alguma coisa, pai? Não. Tem certeza? Tem por baixo. Quantos passos derrubou? Ah, pai? Não, você tá enxergando? Não. Vamos sério. Ele deve estar. Quatro. Quanto deve ter aqui? Três. Tá bom. Ele tá fingindo, então. É... Bom, então vamos lá. Ó, é porque fique claro. A gente tá fazendo com vocês... O que fizeram... Mas já tá filmando. Tá, tá. Tá. A gente tá fazendo com vocês o que fizeram com a gente. Não nos julguem. Não. Tá certo? Por favor. Vai, Jéssica. Vai, Jéssica. Vai, Jéssica. Vai, Jéssica. Vem aqui na posição. Não. 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 Isso é mentira. É mentira isso. Não. Tá tirado. Ele zoar com a gente. Zoar com a gente. A gente tira essa merda. A gente vai ter que cumprir. A gente vai ter que tirar isso. Ou o laser. Que é cobrir. Você tá ligado? Não. Mas você acha? Ah, fez um pintinho pra cumprir com uma rosa. Eu, por mim, de boa. Tô style. Mas tô falando. Foi trollagem. Quem já viu que duas meninas tem um pinto na perna? E peludo. É. Minha perna eu não raspo no inverno. Mas, gente. Foi trollagem. Eu queria mostrar pra vocês. Quem entrou? Quem? O Sakamoto. Essa é a segunda parte. Então, mas a ideia foi do Richard Sakamoto. O gordão? Ó, meninas. Tem um presente pra vocês. Por que você não fez pebo de... 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 Simplesmente tira essa bosta. Pronto. Tira o que? A perna? É. Corta. Vocês não fizeram uma xoxota na cara dele? Não. Porque a gente não... Bom, gente. É isso. O pessoal ia querer saber a reação. Então... Essa foi. Essa é a reação de um pai que já odeia tatuagem. Ainda vê uma tatuagem de um pinto na perna da filha. E a mãe... A mãe é isso. Bom, vocês tem uma semana pra tirar isso. Tão ouvindo Josinha. Uma semana. Será que eles ficaram bravos? Será que eles ficaram bravos? Bom, gente. Então vocês já viram que o Renatão deu uma semana aí pra gente tá fazendo e cobrindo isso, tirando isso. Cobrindo, tirando... Sei lá. O que for. O que nós pensamos agora? A gente pensou em pegar a ajuda de vocês, né? Dos seguidores e dizer aqui nos comentários... O que a gente põe no pinto. O que a gente põe no pinto. Que bosta, mano. Então é isso, gente. Deixem nos comentários a sugestão de vocês pra gente tá cobrindo essa tatuagem. Que tatuagem a gente vai tá fazendo em cima do pinto pra cobrir? É. Entendeu? Ou a gente fica com o pinto. Ou a gente fica com o pinto. Entendeu? A gente tá aguardando. A gente vai fazer aqui um pra vocês mais pedirem. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, né? Aquele like maroto. Porque não é todo mundo que tem um pinto desenhando a perna. Acho que a gente superou essa ridicularidade. Compartilha, inscreva-se se não é inscrito. Bom, é isso. Comentários, sugestões de tatuagens. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer no lugar do pinto. Ou se deixa o pinto. É com vocês. Vocês que mandam. Falows. Tchau, tchau. Tchau, tchau.